A desconstrução de padrões de beleza impostos pela mídia. Este foi o tema debatido pela terceira semana de artes visuais da UEM. O evento deste ano é uma continuidade do que já foi visto em anos anteriores. Nós trouxemos a mesma temática, que é trabalhar com as poéticas e com o ensino de arte. E daí por que essa preocupação? A gente entende que o formando e a formanda em artes visuais, ele tem um olhar voltado para a produção artística, então para as poéticas visuais, e um olhar voltado também para o ensino de arte, uma vez que o curso é de licenciatura. Então, nas duas primeiras semanas, nós tentamos dialogar entre essas duas áreas. Ora, nós desenvolvíamos propostas, palestras, oficinas, que valorizavam a produção e as poéticas visuais. Em outro momento, a gente valorizava o ensino de arte. A Semana de Artes Visuais integra as relações entre calouros e veteranos. Gregório é um aluno do primeiro ano de artes visuais. Aqui, ele já teve a oportunidade de expor suas obras. A gente começou pegando uma foto de algum famoso ou de alguém que está enquadrado no padrão de beleza imposto pela mídia. E assim, a gente fez uma cópia desse primeiro. E a partir desse primeiro, a gente fez outra produção relacionando tudo que a gente tinha visto que se enquadrava no padrão de beleza, a gente modificou. O trabalho de conclusão de curso da estudante Ana Carolina identifica conflitos gerados pela padronização da beleza. Para ela, o ensino é o melhor caminho para combater as distorções desses conceitos. O professor, os colaboradores, eles são ideais dentro de uma escola para que as crianças cresçam, desde o ensino infantil até as séries iniciais do ensino fundamental, para que as crianças cresçam e se desenvolvam nessa ideia de que a sociedade não é feita de um único padrão. Você não é feito de uma única cor. Você não é feito de um único tipo de cabelo, de uma única cor de olho. Então, eu acredito que isso é realmente importante. O curso é um curso de licenciatura. O meu trabalho de conclusão de curso surgiu a partir de uma experiência do estágio que, durante, dentro de uma sala de aula de terceiro ano do ensino fundamental, com crianças de oito anos, mais ou menos. Então, o meu trabalho surgiu disso. Então, eu vivi isso. O docente tem uma influência muito grande dentro da sala de aula. Eu não sei se eu consegui mudar a cabeça dessas crianças durante o estágio. Mas, alguma coisa, a gente conseguiu lançar para elas e elas entenderam que elas são peculiares e que cada uma é linda do jeito dela. Vindo da Universidade Estadual de Londrina, o professor Danilo Vila falou sobre a curadoria de arte. Eu acho que, só pela diferença temporal, a arte não trabalha com o tempo da mídia. Aliás, ela trabalha uma gama de tempos muito diferentes. Essa aceleração das informações, como elas não são passadas, como a gente guarda via mídia, é o espaço das artes, ou ela questiona isso e como ela questiona, já faz a gente ter uma relação diferente. Então, na quebra de padrões, a arte também trabalha o tempo todo com quebra de padrões. Por quê? Porque ela parte de uma percepção um pouquinho mais afinada e não simplesmente a que a mídia impõe. Ela tem um tempo de trabalho do artista e a percepção é geralmente em desacordo com os padrões. Geralmente. E não só os padrões físicos. No geral, tem uma quebra de padrões. Porque, de fato, ela tenta entender e escutar um sujeito. E o sujeito da mídia nunca é o sujeito real. Ele é um sujeito idealizado, com uma finalidade específica para consumo. Enfim, existe um propósito na mídia. E a arte não participa disso diretamente em acordo. O simples desacordo já funciona como uma espécie de olhar crítico e que ajuda o entendimento da realidade.